E aí pessoal, beleza? Beleza? Aqui quem fala é o Vinívaria, trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje, ainda com esse especial do Mundial de Clubes, a gente não podia deixar de entrevistar o grande destaque do time da casa, o Aulaim. Hoje eu estou aqui com o atacante Caio Lucas. Tudo bem, Caio? Valeu, meu parceiro. Primeiro, eu queria agradecer você por ter recebido a gente aqui na sua casa. Nada, eu que agradeço. E também, dá meus parabéns pela classificação para a semifinal. O Aulaim que ontem bateu a equipe do Esperance pelo placar de 3x0. E o Caio novamente fez uma grande partida, assim como ele tinha feito já nos playoffs. O problema é que você fez um gol lá nos playoffs e anulou, né? Foi, foi. Foi um jogo muito legal, onde eu consegui fazer um gol. Fiquei muito feliz, mas foi anulado. Mas o importante foi que a equipe saiu com a vitória e isso foi o mais importante para a gente. É, e o primeiro jogo foi pegado, porque sair perdendo de 3x0 e depois conseguir buscar o placar é complicado, né? É, foi bem complicado. A gente entrou meio desfocado. Eu creio que no segundo tempo ali conseguimos buscar o jogo. O treinador falou bastante que a gente é um vestiário e isso foi importante para a gente. Então, a gente entrou no segundo tempo com outra cabeça, com outra mentalidade. Então, isso nos ajudou a buscar o resultado. O que ele falou? No vestiário que mexeu com vocês, porque o time voltou atacando muito mais, buscando muito mais gol. Para falar a verdade, eu acho que no primeiro tempo já estava criando bem. Só que estava dando azar de quando chegar não conseguir fazer o gol. E o time da Nova Zelândia toda hora que chegava já conseguia fazer o gol. Então, o que aconteceu foi que no começo a gente estava um pouco afobado, né? Em querer fazer gol, em querer fazer com que acontecesse as coisas. E as coisas não estavam acontecendo. A gente tinha que deixar acontecer naturalmente. O treinador falou para a gente ter calma, tocar a bola, que eles iam vir atacar porque eles já estavam na frente. O certo era eles se defenderem, mas aí eles vieram atacar e a gente teve calma de tocar a bola, de conseguir abrir as chances. E foi o que o treinador falou, foi para segurar ali atrás que ali na frente a gente ia conseguir o resultado. Beleza. Aí foi, conseguiu classificar nos pênaltis, ele foi e meteu o gol na decisão. E isso foi importante, né? Fui muito calmo ali para bater o pênalti, uma coisa que eu já sou acostumado. E fui feliz na finalização. Você bateu o quinto, não foi? Isso. Qual que é a pressão de bater o quinto? E você pensa, meu, se eu errar, pode ir tudo por água abaixo. Do mesmo jeito que se eu acertar, pode dar moral como deu para o goleiro. Então, eu fui muito confiante para a bola, já estava meio ciente como eu ia bater, aonde eu ia bater. E quando eu fui ali bater o pênalti, eu estava muito calmo. Então, as coisas aconteceram naturalmente e graças a Deus meu goleiro conseguiu pegar o pênalti. Isso aí. Aí a gente percebe que você é um atacante, mas joga muito mais do lado esquerdo, explora o drible, explora também a velocidade. Mas no jogo de ontem você deixou muito mais de jogar na ponta esquerda, né? Fodou mais, caiu mais para o meio, mais para a direita. Foi então. O treinador fez outra formação pela equipe do time da Esperança. E aí ele fez a formação 4-4-2. Eu como um atacante, não como pela beirada, um ponta, né? E aí dificultou um pouco mais, porque eu tenho que jogar de costas. E eu não sou muito acostumado a jogar de costas. Eu gosto de pegar a bola e partir para cima. Mas foi um jogo bom, onde eu pude ajudar a equipe e fiquei feliz por a gente ter saído com a vitória. E falando em ajudar a equipe, a equipe sempre, quando pega a bola, já procura você, aciona você. Porque querendo ou não, é o diferencial do time. E, cara, uma coisa que eu fico impressionado acompanhando da arquibancada. Como a torcida gosta de você, o carinho que eles têm por você é incrível. Por exemplo, qualquer jogador que pega a bola, seja até mesmo do lado oposto que você está, eles já pedem para fazer o lançamento. Caio, Caio, Caio. Aí você pega na bola também, a torcida já levanta, já sabe que vai vir uma coisa diferente. Como que você conseguiu conquistar essa idolatria da torcida do All-Ink que a gente percebeu como uma torcida bem exigente? Bom, primeiramente eu fico muito feliz, né? Por essa expectativa dos torcedores, eu creio ali que eu sou uma válvula de escape, né? Que é um jogador que sabe driblar, que sabe ir para cima, que gosta de fazer isso, gosta de ir para cima. Então, eu creio que eu conquistei ele através do meu potencial, do meu drible, né? De ir para cima, de querer fazer gol, de querer estar sempre buscando gol. Então, isso dá um ânimo para eles. Eu creio que é por isso que eles sempre pedem para virar a bola, para tocar a bola para mim. Aí agora, vocês estão classificados, vamos para a semifinal. Pegar o campeão da Libertadores, o River, que vem com uma moral por ter vencido o grande rival, o Boca, na final da Libertadores. O que vocês esperam desse jogo agora da terça-feira? Olha, será um jogo muito difícil, né? A gente sabemos que o River Plate é um grande time com grandes jogadores de muita qualidade. Devemos ter a consciência de que temos que entrar em campo a 300%. Porque eles vão vir com força total, é um dos maiores lá da Argentina, então temos que respeitar. E dentro de campo são 90 minutos. Então, 11 contra 11, a gente vai dar o nosso máximo e eles vão dar o máximo deles. E quem tiver melhor, mais concentrado, eu creio que vai sair com a vitória. Depois a gente vai contar um pouco mais sobre a sua história. Mas você já jogou pelo Kashima, do Japão. E eles também estão na semifinal. Já pensou uma final onde você reencontra o seu time? E assim, vocês derrubando os grandes favoritos, o River e o Real? Bom, seria muito louco, né? É uma coisa que, digamos que difícil de acontecer, né? Mas não impossível. Sim. Mas vamos aí com foco total. Se o Kashima passar, eu ficaria muito feliz por ser meu ex-time. E também o Alain, eu vou dar tudo pelo meu time para poder chegar na final. Então vamos lá, Caio. Agora vamos contar um pouquinho mais sobre a sua história. Muita gente não te conhece no Brasil porque você acabou saindo do Brasil muito cedo, né? Quantos anos você saiu do Brasil? Bom, eu saí do Brasil com 16 anos. Fui jogar no Japão, no Shiba Kokusai, numa escola. Fui de expulsão para jogar e estudar. E com 17 para 18, consegui uma vaga no Kashima para se profissionalizar. E fiquei muito feliz com essa vaga. E aproveitar para agradecer a Toninho Cerezo, né? Que foi o cara que me deu a oportunidade de poder estrear no profissional. Então, sou muito grato a ele. Na verdade, eu jogava na América de Arasatuba, né? Ali na cidade mesmo. E aí fui para o São Paulo. A cena do São Paulo eu voltei para a América de Arasatuba. Fiquei um ano, fiz teste no Santos, fiz teste no Palmeiras. Acabou que não deu certo. E aí teve essa oportunidade de ir para o Japão e acabei agarrando com as duas mãos. E muito feliz por tudo que está acontecendo hoje. Por que você acha que você acabou não conseguindo ter espaço nesses times, como você mesmo falou? São Paulo, Palmeiras, Santos. O que você acha que mais te prejudicou? Olha, eu creio que foi o tamanho, né? Eu com 16 para 17 anos eu tinha 1,44 m. Eu era muito pequeno, muito baixo. Não tinha forma. E fui começar a crescer agora. Creio que uma das características de ter feito eu não se formar em algum time ou no São Paulo, em algum lugar assim foi por causa do tamanho. Porque futebol eu creio que é bem. E desde pequeno você já tinha essa velocidade, esse drible? Sim, desde pequeno eu sempre fui muito veloz. Eu era um jogador que sempre procurou gol. Então eu creio que habilidade, futebol eu tinha. Acho que era mais a força e o tamanho mesmo. Então, como você ainda não conseguiu escrever a sua história no Brasil, você já conseguiu no Japão, você já ganhou título por lá. Puxando seus números a gente viu que no Kashima foram 100 partidas, 27 gols e 16 assistências. Dois títulos, Copa da Liga Japonês e um campeonato japonês. Aí aqui já conseguiu ganhar um campeonato nacional dos Emirados Árabes, chegar ao Mundial, já fazendo história com o time, né? Alcançando uma semifinal, pegando o campeão da Libertadores. E por aqui também, até os dados do final de novembro, você tinha 104 partidas e 100 participações em gols. Se não me engano eram 46 gols e 54 assistências. Então, depois de fazer história em dois lugares diferentes, não é hora de fazer história no Brasil? Olha, tem essa vontade sim de fazer uma história no Brasil, né? Mas estamos esperando as propostas, estamos vendo, meus empresários já até estão aqui para a gente conversar. Tem outras propostas também do Japão, tem propostas de outros lugares. Agora é sentar com a minha família, ver o que é melhor. Mas a vontade sim de jogar no Brasil é muita. Por ser brasileiro, né? E é uma janela muito grande, times grandes. Então, eu ficaria muito feliz se houver essa oportunidade. Não precisa falar o nome, mas algum time grande do Brasil, assim, já chegou a te procurar nesse período que você tem se destacado? Sim, sim, já chegou a procurar sim. Tanto é como eu falei para você, estou conversando com a família, estou vendo o que é melhor para todo mundo. E não adianta só eu estar feliz. Eu preciso que a minha família esteja feliz também, para que assim eu possa jogar bem, ter tranquilidade, para chegar em campo e fazer o meu melhor. Pedir para a galera lá do Instagram mandar algumas perguntas para o Caio. E uma das perguntas que o pessoal fez é como é você jogar aqui no futebol árabe? Qual é a diferença de jogar aqui, para jogar no Brasil e jogar no Japão? Olha, a diferença é que no Japão é mais correria, né? Muito mais força. Aqui é um futebol mais cadenciado, com jogadores de mais qualidade. Não que no Japão não tenha, tem muitos jogadores de qualidade. Mas aqui se preserva mais a qualidade, não muita força, mas sim a técnica de tocar bola, de saber a tática do time adversário. E eu creio que no Brasil é os dois misturados, com a força, com a técnica, com a habilidade. Então, eu creio que o Brasil está bem acima desses dois campeonatos. Quando você percebeu que a sua velocidade, o seu drible, você ia conseguir levar vantagem em cima dos adversários daqui? Porque a gente vê que os caras não têm também tanta habilidade no bote, assim. Quando você percebeu que, meu, eu consigo fazer fila aqui, que nem você fez ontem até mesmo no terceiro gol do Alain? Bom, cara, eu acho que desde pequeno, né? Eu tenho essa característica que é driblar, de gostar de driblar. Eu já conhecia e vi muitos jogadores com essa habilidade de poder ir para cima, de poder driblar. Então, é uma coisa que eu gosto muito. E isso, como eu falo para muitas pessoas que perguntam, você pensa em fazer a jogada e tal? Não, mas acontece naturalmente. É uma coisa que vem de mim. Eu não sei te explicar. Se você me perguntar, você planejou aquilo? Não. Acontece naturalmente. Sim. E você deve saber que no futebol brasileiro, são poucos os jogadores que têm essa característica. Por exemplo, o Quiano tinha no Palmeiras, acho que o Vitinho tem no Flamengo, o Dudu um pouco no Palmeiras. Mas, assim, são características muito escassas. O Bruno Henrique dos Santos tem também. Você acha que isso pode ser um diferencial na hora de você voltar para o futebol brasileiro também? Olha, creio que sim. Creio que sim, porque é difícil você achar jogadores com muita velocidade, que tenham a velocidade com a bola no pé, que driblar, que sabem ir em direção ao gol. E acho que isso pode me dar uma vantagem. Quando você estava na base do São Paulo, qual o nome que hoje está bem no profissional que você chegou a jogar? Olha, já joguei com o Rodrigo Caio. A gente fazia muito jogo treino. Rodrigo Caio, Lucas Moura, Ademilson, que está agora no Japão. Então, teve vários jogadores que a gente fizemos alguns amistosos juntos. Então, fico muito feliz por eles estarem bem e por eu estar bem também. Aí, cara, falando aqui do clima do elenco, você consegue trocar ideia com o pessoal tranquilo? Eu vi que ela tem um pessoal daqui, tem alguns estrangeiros, tipo o Berg. Como que é a resenha no vestiário e tal? O pessoal é mais fechado, é mais solto? Como é que é? Não, é tudo bem tranquilo ali dentro. O clima dentro do vestiário é bem tranquilo. A gente está muito feliz por estar participando do Mundial, né? Agora, creio que dá um ânimo maior. E a gente conversa ali tranquilo, a gente fala do futebol, fala das coisas de família também, porque tem muitos jogadores ali que a gente é bem junto, bem colado. E isso é bem legal, porque a gente está junto com o futebol dentro do campo também. Quando eu estive lá no CT do próprio online, mas para cobrir o Caxima, todos os funcionários do Caxima, os jogadores, deram referências muito boas de você. Você é um bom jogador, é uma boa pessoa, até o próprio vice-presidente relembrou que você chegou lá muito jovem e tal. E, cara, como que é assim, você, mesmo saindo de um lugar, você ainda ter um respeito tão grande dos outros, agora, adversários? Cara, eu fico feliz, né? Por tudo que eu fiz lá no Caxima. Foi um clube que abriu as portas para mim. Sou muito boato ao Caxima. Tenho um carinho muito grande por eles, por todos lá, por todos os funcionários. e fico feliz por ter conquistado eles e também a torcida. Creio que foi, fiz um bom trabalho e um dia, se tiver a oportunidade de voltar, voltarei com muito carinho. Mas, para falar a verdade, essa camisa 7 tem algum significado especial, alguma homenagem? Olha, a camisa 7 é porque eu sempre gostei da camisa 7, né? Inclusive, eu comecei a gostar, a amar o futebol mesmo, com 7 anos de idade. E 7 também, por ser... por a minha esposa gostar, por o meu pai gostar. Então, é uma camisa que eu sempre joguei com ela. 7 é 11, então, são as duas camisas que eu mais gosto. Qual que foi, assim, a sua maior dificuldade que você teve para se adaptar aqui nos Emirados? Cara, creio que no começo foi... a estadia, assim, sabe? Com a minha família. A minha esposa teve um pouquinho de dificuldade pelo calor, não poder sair de short na rua, tem que sair de calça, não poder usar camisa de alcinha. tem que usar camisa normal. Isso dificultou bastante, porque ela passou um pouco de estresse aqui no começo, mas, graças a Deus, ela conseguiu se acostumar bem. Eu sou homem, então, para mim, acostumar é fácil. Estou ali no clube, eu vou treinar, volto. Ela não, ela fica dentro de casa, ela tem que esperar a semana toda uma folga para a gente poder sair. Então, creio que para ela foi mais difícil. Em relação à temperatura que você falou, agora é o inverno aqui, você falou, e está a quantos graus? 28, 27. Aqui no verão faz quanto? 40, 39. Putz, aí não dá nem para sair na rua. Já chega a 49, 45. Não tem nem como sair na rua. E não dá nem para curtir uma prainha. Uma praia até que dá, porque a água não fica tão gelada, mas também não fica tão quente. É mais um shopping mesmo, sentar, tomar um café. E assim, quando você está no shopping, tranquilo lá com a família, chega muito torcedor, assim, é muito assédio, ou o pessoal aqui é mais tranquilo? Olha, tem lugar que chega, tem lugar que não. Aqui é bem mais tranquilo do que no Japão. No Japão tinha muito mais torcedores, você não tinha espaço para jantar. Não que eu não goste, mas na hora que você está jantando ali, tem pessoas que passam e cumprimentam, mas aqui é bem tranquilo. E a rotina de treinos aqui, como é que ela funciona? Então, a rotina de treino aqui, a gente treina na parte da noite, né? Porque de manhã é muito calor, até mesmo agora, querendo ou não, faz calor. Então, a gente treina mais na parte da noite. Você tem algum preparador físico particular, alguma coisa assim? Não, na verdade, eu faço sozinho aqui dentro do condomínio mesmo, tem academia do condomínio, então, de manhã, eu procuro fazer sozinho e à noite eu treino com o clube. Pô, tem um cara no seu time, o cara é figura. Eu acho que é o camisa 16, aquele meia, cabeludinho. Qual é o nome dele? Abduramã. Abduramã. Meu, o cara é figura. E ele foi expulso e deu um choco no cara do seu próprio time. É, ele é meio estranho, mas é um jogador muito legal, com caráter excelente, sempre procurando a equipe. Eu acho que foi ali um momento de nervoso, por ele ter sido expulso. Acabou ficando nervoso, mas isso é normal do jogo. Você acha que agora, visando a semifinal, o objetivo do Allain, que seria passar dos playoffs e das quartas, já está cumprido? Ou vocês ainda acreditam que vocês podem ir mais longe? Bom, o sentimento de trabalho feito já está sendo realizado, já foi realizado, na verdade, mas a gente está no foco total para poder ganhar do River. A gente está com a vontade extra para poder fazer o melhor dentro de campo e espero que isso aconteça. contra os argentinos, vocês pretendem jogar assim como vocês jogaram nas outras partidas, normal, indo para cima, ou vocês vão jogar mais recuado? Que geralmente é isso que acontece quando um time daqui joga contra um time lá da América do Sul, da América do Sul com o Europeu, é o que costuma acontecer. Bom, agora a gente vai ver o que o treinador vai decidir, né? O que ele decidir, a gente vai ter que respeitar, fazer, mas eu creio que a gente não pode se recuar. A gente tem que fazer o nosso jogo. Não pode ter medo, né? Não pode ter medo, a gente tem que ir para cima também, não ficar só esperando, porque ali dentro, como eu falei, 90 minutos, são 11 contra 11, quem estiver mais concentrado, mais ligado no jogo, pode ser que saia com a vitória. E agora aqui para encerrar a entrevista com o meu parceiro Caio. Valeu Caio. Muito gente boa que vocês consigam essa classificação aí em cima do River. Todo sucesso para você, é um cara muito gente boa. E também, se tiver que voltar para o Brasil também que tenha muito sucesso. E também foi gente boa aqui de me dar uma camisa aqui do Allain, minha segunda camisa aqui, com o nome dele atrás. Agora só vou pedir, por favor, para você assinar aqui. Claro. Fechou? Que moral, hein, velho? Valeu Caio. Um abraço, irmão. Obrigado, viu? Agradeço aí por você ter visitado aí, por dar essa oportunidade. Continue com esse sucesso aí, muita alegria para você. Muito sucesso. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau. E aí? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto